E bora estudar sobre corpo animatrônico. O corpo animatrônico tem uma tecnologia e dividido por duas partes, técnico e a inteligência artificial. A inteligência artificial pode fazer ele ou ela anda, mas pode ser construído pelo ser humano. Mas para ele funciona de energia, que é transmitida numa linha. Mas você pode fazer vídeos com o robô e não esqueça de carregar seu robôzinho. Nunca esqueça de impedir ele da água. Se o seu robô está sem funciona ou sem alguma parte do corpo, pegue alguma coisa afiada. Coloquem o que parou de...